E aí galera, boa tarde, ou melhor, bom dia, estamos no Morro do Voturuá com a Sidneya, ela vai fazer o primeiro voo panorâmico dela com o piloto Borboleta, aqui no Morro do Voturuá. Borboleta, tem um telefone aí pra contato, meu irmão? 3568-8043. 3568-8043? Sim. Código de área 13, o pessoal que quiser vir aí curtir esse visual, pode vir que tem, certo? Digita lá foto no pico, visita os vídeos, toma coragem e vem que a Sidneya aqui vai mandar bem pra cá, meu amor. Certo? Certo. É isso aí, bom voo pra você. E isso, é só você brincar com a câmera. Aqui eu tô seguro aqui, não tô te ligando no lado. É uma cadeirinha, por lá dentro da balota de oeste. É aqui mesmo, pode me dar na câmera aí. Aperta aí. Vai dar uma roupa ali, ó. Vai lá cá, seu. Quase de que eu sou do que eu sei. Quase. Está tudo certo aí? Tá. Ui! Gente, que maravilha é isso? Nossa, é uma coisa maravilhosa! Não estou acreditando nisso! Tudo bom! Nossa, gente, que delícia! Eu amo! Eu amo! Nossa, é muito bom! É muito bom! Nossa, 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 é muito bom! É muito bom! Meu Deus! É muito bom! Nossa, 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 é muito bom! Que bom! Que bom! Isso está Gwen! S Nova! Isso está indo para você Epa! Não é muito bom, L 2002! kla é duvido! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Tudo de bom. Valeu por boleta. Valeu por favor.